Não é simplesmente fundar uma associação por fundar. Está bem claro que a gente tem o interesse e a vontade de negociar com a Fundação Areucária. Eu já sou grato aqui pelo prefeito Gustavo por ter confiado no nosso trabalho. A gente tem muita vontade de melhorar as condições do hospital, de poder dar um tratamento digno, de ter um atendimento de qualidade para aquele mais humilde. Então a gente vai lutar para isso. Fazer um trabalho humanizado no nosso hospital. Mas claro, precisa-se primeiro fazer essa associação. Já tem o estatuto pronto. Isso, foi colocado o estatuto para as entidades. Cabe num próximo encontro avançar, é necessário. E a gente sentar com a Fundação Areucária, onde as negociações estão avançadas, existem interesses das duas partes e a gente entrar num acordo para começar a fazer esse trabalho.